Pista do sucesso! Próximo gênero vai ser o tributo, Fausto. Opa, tributo. Tributo. É uma homenagem, hein, gente? E que tributo aqui, é uma homenagem a um dos maiores cantores de todos os tempos. 20 anos de carreira, morreu precocemente, aos 43 anos, em Nova York. Mas como é que ele vai cantar aqui? Morreu e vai cantar como? Hã? Morreu e vai cantar. Como é que vai cantar aqui? Não, quem vai cantar é o... É que eu vou ver se você descobre. Ai, que susto, porque todo mundo morreu. De como é que eu vou mais vir cantar a alma? Aqui a gente faz até gente lá de cima voltar. Ah, eu não entendi. Você esperar até o Tim Maia desce aqui e canta pra você. Mas não é o Tim Maia. Atenção, porque esse cara, eu pude apresentá-lo no rádio, nos velhos tempos, e a galera vai identificar por músicas extraordinárias. E atenção... Ó, vou dar uma dica pra ver quem que aperta aí o botão. Vamos lá. Primeira pista, gente. A foto dele? É uma foto dele tocando violão. Olha aí, meu. Quero ver. Esse aí que morreu? Esse aí, é o Tirolipo. Ah, esse que morreu, né? É, ó, e foi em 1983, em novembro. Eu não costumo decorar... 37 gravações. É Tom Jobim? Conhecido como o Rei do Bolero. Tom Jobim, não. Não. Trovador das Américas. Auditório, a auditora sabe tudo. Segunda dica, o... Anny. Uma música. A música que marcou, ó, na flauta. Vamos ver se vocês adivinham. Segunda pista. E aí, essa foto é um trombone, um trompete, o que é isso aí? Isso é um carro com cano de escapação furado. Isso aqui não é flauta, não, né? Não é flauta, não. Isso é flauta, não. Não é flauta. Isso é um carro com cano de escapação furado, rapaz. É? Volta de novo aí, bebê, que é o flauta. Olha, meu. Esse sucesso é de 1966. Ixi. Você já era nascida? Nossa, eu não era nascida, não, gente. É, mano. Toca de novo a pista, gente. Vamos ver. É isso. Agora, olha lá. Tati, o auditório sabe. É Faustão. Carol, quem sabe, vamos ver se acerta. Cidinha, de Piracicaba. É, Altemar Dutra. Mamma mia. Olha a testa. Com a Denise, de São Bernardo. Denise. Oi. É, Altemar Dutra. E essa música é sentimental. Eu sou... Rapaz. Olha aí, galera. Esse auditor é demais, meu. Para fazer essa homenagem, nada melhor do que o próprio filho dele, que canta muito e já esteve comigo nos meus programas várias vezes. Casado com a Itaís, pai da Isabela da Viridiana, cantor, compositor. O pai dele deixou uma obra memorável de Aimorés, Minas Gerais, para o mundo. Cantor, compositor. E, principalmente, um cantor que fez um sucesso estrondoso nos Estados Unidos também. Por isso, para ele que acompanhava o pai nos shows da infância, é sempre uma emoção no show, poder fazer esse tributo. Por quê? A partir de agora, Altemar Dutra, Júnior, fazendo tributo a Altemar Dutra, rei do bolero, sentimental demais. Eita! Bem, Altemar. Sentimental eu sou Eu sou demais Eu sei que sou assim Porque assim Ela me faz Mas as músicas que eu vivo a cantar têm um sabor igual Por isso é que se diz Como ele é Sentimental O romântico é sonhar O romântico é sonhar E eu sonho assim Cantando estas canções Cantando estas canções Para quem ama Igual a mim E quem achar E quem achar alguém como eu Achei Ver a minha natural Ficar como eu fiquei Cada vez mais Sentimental Sentimental Eu fiquei Sentimental Sentimental Altemar Altemar Dutra, Júnior A esta voz Inconfundível A capacidade e talentos extraordinários Fazendo este tributo Ao inesquecível Altemar Dutra Altemar Dutra